Vou ligar a mela aqui que ela desliga sozinha. Ela não perde autorização para mim. Bom, então vamos lá novamente. Então esse cabo é curvo, beleza? Não é um cabo altamente resistente, mas depende da técnica, tá certo? Então vamos fazer o que? Vamos encostar bem encostadinho aqui, ó. Ó, certo? Porque se eu pôr aqui, ele vai ficar meio fraco, né? Então vamos encostar bem aqui para ele ficar... Certo? De outra forma. Ó, beleza? Vamos lá então. Vamos fazer o primeiro pulo. Vou marcar. Primeiro marcar, depois curar. Vamos tirar a rebarba. Vamos fazer o primeiro arrebete. Esse é o primeiro arrebete. O bom era... Na morcinha, né? Nós vamos fazer assim. Vamos pôr. Vai dar um pouquinho de trabalho que eu quero mostrar para vocês de outra forma. Certo? Vamos pôr ferrão aqui dentro. Vamos pôr aqui. Vou fazer em cima das coxas. Vamos pôr em cima das coxas. Para vocês verem. Não vou pôr bigorna, não vou pôr morça, não vou pôr nada. Vamos pôr em cima das coxas. Vamos pôr. Vamos pôr o arrebete. Vamos pôr o arrebete. Vou tirar a rebarbinha que fica aqui, né? Aqui fica uma rebarbinha, ó. Aqui fica uma rebarbinha, certo? Vamos tirar a rebarbinha. Vamos tirar a rebarbinha. Peraí, tem que dar uma escanoada. Aqui ele entra bem justinho, né? Vamos cortar o bichão. Vamos aqui pegar um dente, né? Vamos arrebentar ele novamente. Vocês podem fazer com dois martelos, ó. Pode pôr um aqui, ó. E o outro aqui, ó. Um pouquinho, deixa eu dar uma agitadinha aqui, ó. Tá bom? Acostar ele bem aqui. Tá bem? Fica bem firme, né? Porque já quebraram. Não, não aguentou, né? Então, isso vai com três arrebites. Aqui está o bucho. E aqui, vou tirar a rebarbinha. Tem que comer todo. Aqui, ó. Tem que comer todo. Muito bom, não, hein? Deixa eu ver. Esse barulho tá todo, né? Ah, é ele que está aqui. Aqui na rebarbinha. Vê o seu like positivo aí, esteja com nós que estamos com vocês sempre. Conheça todos os atletas que assistam no comentário. Beleza? Que são amigos e amigas de Marcos Mestre. Vai lá compartilhar, vai conhecer o pessoal do Marcos Mestre. Vai se tornar amiga e amiga também lá, né gente? Vamos lá. Beleza? Vamos podendo. Um pedaço de ferro também dá para o centro aqui, ó. Já é. Aqui. Um apoio aqui, né? É muito bom não, viu? O cabelo ficou bom. O cabelo está meio fraco, não é? Vai ter mais aqui pra ver. Vou colocar de anel dentro. O cabelo está meio fraco, não é? O cabelo está meio fraco. 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 O cabelo está meio fraco.